Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A quem é Pavle? Quem é isso? Ele foi um entusiascante, incrível, por muito mais. Mais para o seu total de vida. Ele foi um músico, mas muito duro. Ele foi construído o sol no pecado e tentou de para ela pê-la. Ele é um tipo de forma de olhar no calendário. Ele nunca vai se esquecer. Agora é outra história. Aqui é onde ele viveu. Ou seja, em relação a um lugar com um lugar. Em relação a você. Eu me lembro de Paulo quanto eu me lembro. Eu me lembro de mais. Se lembro de todos os outros. Não teria razão de falar sobre ele. Paule! ... ... ... ... Tchau.